É, no Vale do Aço, os acidentes preocupam as autoridades de trânsito. No perímetro urbano da 381 em Patinga, um motociclista de 35 anos perdeu a vida após bater contra um poste. Já na BR-458, dois acidentes foram registrados em menos de 12 horas. Olha, nossa equipe conversou com a Polícia Militar Rodoviária sobre as três situações, né? E a reportagem está aqui, pode balançar. O acidente foi registrado neste trecho urbano da BR-381 em Patinga, onde ainda há vestígios. O trânsito estava tranquilo na rodovia por causa do feriado de aniversário da cidade. Renide Salisardo, de 35 anos, era o condutor da motocicleta. Testemunhas contaram à polícia que o motociclista parecia estar perdendo o controle enquanto pilotava o veículo. E foi aqui que ele acabou batendo neste poste e morreu no local. Mais essa vida ceifada aí no trânsito, né? Que é perigoso, né? Não só em Patinga, mas em contexto de Brasil. Então, esse condutor da motocicleta, né? Uma pequena curva bem suave, né? E ontem aqui na nossa cidade de Patinga, feriado. Então, a rodovia é bem vazia. O que os nossos militares que atenderam a ocorrência, eles puderam dizer e descrever no RETS, que há informações de pessoas ali no contexto, pessoas próximas ali que estavam no trânsito, de que ele teria perdido um controle, talvez por uma questão de saúde ou passou mal, né? E colidiu, chocou-se, melhor dizendo assim, contra um obstáculo físico, que é um poste. Outros acidentes, em menos de 12 horas na BR-458, no Vale do Aço, chamaram a atenção das autoridades de trânsito pela quantidade de infrações cometidas pelos envolvidos. Neste, o motociclista voltava do trabalho quando um veículo que estava à frente dele freou repentinamente. O piloto disse à polícia que não tinha como evitar a batida. Ele teve ferimentos leves e foi levado a um hospital. Já o motorista da caminhonete dirigia com a carteira de habilitação suspensa. Ele foi levado à delegacia, onde foi multado e teve a CNH apreendida. Ainda na BR-458, no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga, dois veículos se envolveram em um acidente próximo ao Ipatingão. Uma mulher envolvida na batida apresentava sinais de embriaguez e estava com a carteira de habilitação vencida. O veículo estava sem licenciamento e foi apreendido. A motorista se recusou a fazer o teste de etilômetro e foi conduzida à delegacia de polícia civil. Apesar de todas as campanhas que fazemos em torno de não conduzir veículo automotor, estando sob efeito de álcool, também as campanhas que o próprio Estado faz, através do órgão específico de arrecadação, sobre licenciamento, também é recorrente a falta de licenciamento. E carteira vencida por N motivos, talvez até uma negligência do condutor em deixar que o seu documento, que o habilita, conduzir veículo automotor, vença. Então, são três infrações que elas são corriqueiras. E ainda mais aqui na nossa região metropolitana, ainda tem festividades de aniversários das cidades aqui da região metropolitana. Então, houve uma concentração maior de pessoas na circulação aqui na nossa cidade. E, consequentemente, um aumento do número de infrações. A recomendação que a Polícia Militar Rodoviária faça, e faz nesses casos aí, é que voltem pelas rodovias, obedecendo todas as regras de circulação do CTB, obedecendo principalmente os limites regulamentares de velocidade para a via e prefiram retornar no período diurno e não no noturno.